Eu preciso te falar De encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronceia Eu preciso te tocar E outra vez te venço lendo De volta de um sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar dor contada no sol Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar A voz do coração Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar A voz do coração Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar A voz do coração A voz do coração E deixar falar A voz do coração 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 E eu jorei E disse que era pouco Tudo que eu te dei Porque chorasse O jogo do amor Eu não fui desneal Você jogou outra face Eu fazendo mal E me deixando à beira De um abismo Foi egoísmo O seu E agora Chora Fingindo pra voltar De qualquer jeito Vem saber que aqui dentro Do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram o sono E agora Chora Mas eu não sei se chorar De verdade E diz que está morrendo De saudade Amar assim Melhor o fim Por que ter o seu amor Por piedade Porque chorasse No jogo do amor Eu não fui desneal Você jogou outra face Eu fazendo mal E me deixando à beira De um abismo Foi egoísmo O seu E agora Chora Pedindo pra voltar De qualquer jeito Vem saber que aqui dentro Do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram o sono E agora Chora Mas eu não sei se chorar De verdade E diz que está morrendo De saudade Amar assim Melhor o fim Por que ter o seu amor Por piedade E meu peito De verdade